...de música que tá sendo perseguida. Tô filmando. O menino de branco tá lá de preto agora, com a toa vira rua. Com a família toda. Esse mãe me liga, eu tô naquilo louco, mas... O malo. O menino que tá com o preto aí deixou o negócio branco assim. Aí o menino de branco, aí ele foi virando, virando. A gente vai ver rápido, sai correndo atrás dele. Eu vim só avisar. Eu vi vocês do banheiro. Que pena. Que pena? Nossa, lindo, dá um filmando. Eu quero que tenha. Gente, classe. Eu vou bichar. Eu vou bichar. Cara de gol, cascola. Gente, tô pobre, viu? Não, não é muito bom. Não é muito bom. Vai desistir, moço. Depois de umas três cervejas. Filma ele, filma ele.